oi pessoal mais um vídeo aqui trazendo pra vocês aí desmontando o aparelho samsung e tirando a turbina pra fazer a limpeza da turbina vou mostrar passo a passo aqui tira essa tampa primeiro esse filtro aqui tem a aleta direcionamento puxou aqui soltou aqui agora tem esse parafuso aqui da tampinha elétrica soltar ele o sensor de temperatura soltei ele aqui também tem aqui um parafuso aqui e tem outro parafuso aqui solta aqui solta o outro aqui agora vem a calha e agora vem a turbina a turbina está aqui primeiro solta o parafuso aqui do lado tem outro aqui ó e aqui tem uma travinha aqui ó soltou aqui puxa aí já tá com acesso à turbina na turbina também tem essa abertura aqui onde coloca a chave para soltar o parafuso que prende turbina no eixo está solto e agora só tirar tudo aí dar uma puxada para que solte do eixo a turbina agora ela vai ser lavada, vai ser lavada também o ar condicionado tem que ter cuidado também com essa buchinha para não perder aí tira, guarda a buchinha para que não venha perder, porque se perder vai ser pronto já foi feita a limpeza, foi feita a limpeza também da turbina a turbina foi lavada com jato, para lavar a turbina pode ser também debaixo da torneira com um pincelzinho e detergente, fica legal antes de colocar a turbina, o ideal é colocar uma graxa tanto no eixo, como na bucha que pega aqui no eixo da turbina eixo pronto, já foi colocada a graxa, vou colocar aqui ó, a buchinha e colocar ali no eixo para fazer a mesma coisa, suspende a serpentina e encaixa a turbina está encaixada, encaixar aqui também, encaixou aqui ó, agora prender ali o parafuso pronto, está preso, agora é só observar a distância aqui da turbina, para não ficar raspando, vou tentar colocar a mesma medida aqui como no outro lado, agora é só encaixar as outras peças pronto, a calha já está no lugar, agora vou colocar a carenagem encaixar em cima, encaixou, encaixou, pronto os dois parafusos aqui né o sensor de temperatura, não esquecer, colocar no lugar a paleta de direcionamento, a aleta aqui puxou um pouquinho aqui, encaixou, pronto pronto tampinha aqui da elétrica de filtro e a tampa central pronto montagem e desmontagem do evaporador evaporador samsung e limpeza tanto do evaporador como da turbina se gostaram do vídeo dê um gostei se inscreva aí no canal e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente na medida do possível a gente responde obrigado, até o próximo vídeo tchau 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 tchau